Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, tem sido conosco, até aqui temos provado das muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, 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 mas muito está feliz por isso. Olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho para você, link do canal YouTube Natália Leandro está fixo aqui no vídeo, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu lá, vai lá, se inscreve, já estamos chegando a 800 mil inscritos para a glória de Deus, daqui a pouquinho a 1 milhão e vai ter festa para comemorar, tá certo? E se você já faz parte dessa família linda, abençoada que o Senhor nos entregou para que todos os dias estivéssemos em oração, em campanha, em propósito, você já é de casa, já sabe o que é que eu vou pedir, né? Convida quantos você puder para juntos darmos glórias a Deus e eu tenho certeza que enquanto você abençoa a vida de outra pessoa com a palavra de Deus, enquanto você semeia na vida de outro este canal de bênção, a sua vida é quem vai colher as ricas bênçãos do Senhor. Queridos, entrando aqui para trazer uma palavra da parte de Deus para minha e para a tua vida, veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus nesta hora? Então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor, e eu sei que é Deus quem vai falar contigo. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida, lá em Gênesis 21, versículo de número 16, é para você mesmo, viu? Estava orando, estava pedindo, estava dizendo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso te escutar, não é verdade? Aí papai está falando para você, pois eu falo contigo nesta hora, vai tomando posse aí em nome de Jesus. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua história nesse exato momento, resposta dos céus. E afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Aqui a palavra de Deus está nos falando a respeito de uma mulher chamada H. A palavra do Senhor vai nos falar primeiro que esta mulher, ela estava no deserto juntamente com seu filho. Agora eu quero que você entenda que ela estava caminhando com um peso enorme, sabe por quê? Porque ela havia sido expulsa de casa, com o filho dela. Aqui você vai perceber que ela estava carregando o peso da rejeição, o peso do abandono, queridos. Só quem já carregou o peso da rejeição e do abandono sabe do que Deus está falando aqui agora. Talvez você está dizendo, missionária, eu bem sei o quanto pesa isso. Missionária, eu bem sei o quanto a rejeição, o quanto o abandono, ele dói na alma. Porque verdadeiramente eu já me encontrei, ou talvez tenha alguém que está dizendo, eu me encontro desta maneira. Mas deixa eu falar algo aqui de Deus para a tua vida, descansa aí o teu coração. Sabe por quê? Porque ainda que os homens te rejeitem, ainda que a tua família te virem as costas, ainda que o teu pai e a tua mãe, olha aqui, se voltem contra você, ainda que muitos, que muitos te ignorem, papai fala para ti, e todavia ele é contigo, todavia ele te estende a mão, todavia ele te socorre, ele te ajuda. E eu quero profetizar sobre você nesta hora. Você está sendo acolhida por Deus. Você está sendo acolhido pelo Senhor. Papai está falando para você, a rejeição dói, né? O abandono dói, né? Mas a misericórdia de Deus cura, mas a graça de Deus sara. E papai está derramando graça e cura sobre a tua vida agora. Misericórdia de Deus sobre você agora. Se você crê e recebe e declara, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra, Senhor. Aquela mulher estava caminhando primeiro, com um peso enorme da dor, da rejeição e do abandono. Agora, perceba só uma coisa. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento da caminhada, ela vai ficar sem suprimentos. Não somente para ela, mas para o seu filho. Queridos, eu acredito que aquela mulher, se ela tivesse ainda alguma coisa, com certeza ela não se priorizaria. Ela daria para o seu filho. A dor, uma das dores maiores que ela estava sentindo naquele momento, em pleno deserto, era não poder socorrer quem ela amava. Está entendendo o mistério? Ei, a dor da rejeição, a dor do abandono machuca. Mas não poder socorrer quem você ama dói mais, né? A Bíblia vai dizer que ela se distancia do menino. Ela se afasta do garoto. Sabe por quê? Porque ela não suportava ver ele naquela situação. Quantos aqui estão? Contempla algo e diz assim, eu não suporto ver desta maneira. Eu não suporto ver desta forma. Aí você acaba se distanciando, porque você não aguenta ver essa pessoa na enfermidade, ou você não aguenta ver essa pessoa no vício, ou você não aguenta ver essa pessoa sendo usada pelo diabo, você não aguenta ver essa história escravizada. Aí você se distancia, não é verdade? Mas Deus está dizendo para você, ei, aquieta aí o teu coração, porque a história ainda não acabou. Aquieta aí a tua alma, porque não chegou ao ponto final. Olha aqui, aquilo que você pensa que você vai ver morrer diante dos teus olhos, você ainda vai ver vivendo promessas de Deus aí neste lugar. Quero profetizar sobre você. Aquilo que parece que vai morrer diante dos teus olhos. Aquilo que parece que vai morrer diante de você. Você vai ver Deus cumprindo promessas. Você vai ver Deus abençoando. Você vai ver Deus prosperando. Você vai ver Deus mudando a história. Se é para você, declara aí, o meu Deus muda a minha história. O meu Deus muda a minha história. Declara, declara aí nos comentários, em nome de Jesus, o teu Deus muda a tua história. Mas não é só a tua não, muda a história de quem está do lado. É. Não é só, não é só, não é só sobre você, olha aqui. Que papai está derramando socorro, providência, misericórdia, graça. Não, Deus está dizendo para você, estou derramando em quem está do lado também. Estou fazendo na vida de quem você ama também. Você tem orado, clamado, chorado, suplicado. Só você e Deus sabem o preço que você tem pago aí. Só você e Deus sabem o peso que você tem suportado aí. E papai está dizendo, estou eu entrando nesta vida com a minha graça para mudar a história mesmo, para cumprir promessa mesmo. Ah, missionária, mas tem gente que não quer. Tem gente que não gosta. Tem gente que não aceita o problema deles. Porque o que Deus vai fazer, ninguém pode impedir. Papai está falando para a gente aí que nos últimos dias você ouviu palavras contrárias. Nos últimos dias você ouviu algo que machucou o teu coração. Nos últimos dias, olha aqui, nos últimos dias você se deparou com situações que para você pareciam o final mesmo. Aí papai está falando para você, ei, eu vou fazer. E quem estava lançando palavra contrária, quem estava maldiçoando a tua casa e a tua vida, quem estava indo contra você, você vai ter que ver os meus projetos se realizando na tua história e na vida dos teus. Porque eu estou entrando com socorro aí neste lugar. Se é para você, declara, é para a minha vida esta palavra. É para a minha vida esta palavra. É para você? Então toma posse. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua vida. Quando você faz isso, você dá legalidade para essa palavra se cumprir na tua história. Deus está dizendo para você nesta hora, eu estou entrando com socorro. Eu estou entrando com providência. Aquela mulher, ela se distancia do seu filho para não vê-lo morrer. A Bíblia é clara em dizer isso. Ela estava se distanciando não porque ela era uma mamãe, não porque ela não o amava, não porque ela não queria, mas porque ela não suportava ver ele descendo da sepultura. É... Ela pensava, ela tinha certeza, que aquele menino ia morrer. Ela tinha certeza, ela estava se preparando para o pior. Talvez tem gente que está aqui ouvindo a palavra de Deus que está dizendo assim, assim como eu, estou me preparando para o pior dentro dessa situação. Não sei, eu não sei como vai acontecer coisas boas, porque do jeito que está, só coisas ruins podem acontecer. Só coisas ruins podem se concretizar. Só coisas ruins podem se realizar. E papai está dizendo para você nesta hora, ei, levanta aí a tua cabeça, porque não acabou ainda a história. Levanta aí a tua cabeça, que vai ter surpresa aí dentro do cenário. Levanta aí a tua cabeça, que eu tenho promessa na vida de quem está do lado também. Tu não sabe, não é só na tua vida que tem promessa, não tem promessa na vida dele. Não é só na tua vida que tem promessa, não tem promessa na vida dela. Papai está falando assim para você, estou entrando, estou entrando com poder para mudar a história aí neste lugar. Te prepara, porque grande vai ser o agir de Deus. Grande vai ser o agir do Senhor. É, papai está falando para você nesse exato momento. Grande vai ser o agir do papai. Observe, a palavra de Deus vai nos falar que aquela mulher se distancia e ela começa a chorar, queridos. Ela começa a chorar. Ela eleva a sua voz. A Bíblia vai dizer que, eu creio que ela começa a gritar em prantos naquele lugar. Sabe? Assim como você fez na presença do Senhor, assim como a tua alma faz na presença de Deus, porque tem gente que parece que está com um grito entalado na garganta. Tem gente que até diz, sai que vontade de gritar. Que vontade, parece que, né, parece que tem um nó aqui dentro. Aí o papai está falando assim para você, que ele está escutando tudo. Ele está ouvindo tudo. Ele está ouvindo. Ele está ouvindo o teu choro. Ele está ouvindo o teu pranto. Ele está ouvindo o teu gemido. Ele está ouvindo o teu grito de desespero. Ele está ouvindo você aí, onde ninguém te escuta. Aquela mulher estava no deserto. Quer dizer, deserto é lugar de solidão. Aquele deserto é lugar onde ninguém vê a gente. É lugar que ninguém nos ajuda. Até porque ninguém quer ir lá para nos socorrer, não. Pergunta se alguém quer sair da comodidade do seu lar para ir no deserto, puxar alguém de lá. socorrer alguém de lá. Ajudar alguém de lá. Não tem. Ninguém quer ir para o deserto para nada. É. Mas o papai está dizendo para você, nesta hora, no meio do deserto, ele está te vendo. Ei, lá naquele quarto, onde você estava conversando com Deus, derramando lágrimas, na presença dele, ele te ouviu. Lá naquela cozinha, enquanto você preparava comida, onde ninguém, ninguém estava do teu lado, e você conversava com o papai, o senhor está dizendo, eu escutei o gemido da tua alma. Olha aqui, lá naquele lugar, onde você entra naquele secreto para conversar com Deus. É bem pouquinho tempo, porque muito você não pode ficar, mas você vai lá para conversar com ele. E você foi e entrou em lágrimas na presença dele. Ele está dizendo, eu vi o teu choro. Eu vi o teu pranto. Eu vi o gemido da tua alma. Eu te ouvi, eu te escutei. Papai está falando para a gente aqui. Ei, te prepara. A história não vai terminar desta maneira assim. Não. Tu não tem ideia do que Deus está quebrando agora para te dar vitória. Tu não tem ideia do que Deus está fazendo agora para te dar vitória. Você não tem ideia. Papai está falando para pessoas aqui nesta hora. Eu estou, eu estou fazendo o extraordinário para você sair daí com promessa na mão, promessa cumprida. Aquela mulher não tinha mais água. Aquela mulher não tinha mais pão. Aquela mulher não tinha mais condição. Você está entendendo? Assim como você, você está dizendo assim, Senhor, eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais possibilidade. Eu não tenho mais dinheiro. Senhor, eu não tenho mais nada, pai. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Tudo que eu podia tentar, eu já tentei. Mas parece, Senhor, que quanto mais eu faço, mais complicado fica. Parece que quanto mais eu tento, Senhor, menos, pai, menos as coisas se realizam na minha vida. Aí papai está falando assim para você neste exato momento, ei. Você não tem mais nada aí dentro, não? Você não tem mais nada nas mãos, não? Pois aquieta o teu coração porque eu tenho. Aquieta o teu coração porque eu faço. Aquieta o teu coração porque eu quebro. Aquilo que é do inferno, que veio para te destruir, para tocar na tua casa, na tua família, naquilo que é teu. Papai está falando para você na história, o inferno não vai tocar no que te pertence. O inferno não vai tocar no que te pertence. É uma palavra profética, quer dizer, você crê? Então declara aí, eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Papai está falando para a gente, ei, o inferno não vai tocar. É uma palavra profética. O inferno não toca. O inferno não toca. Ele queria matar, queria colocar laço de morte e lançar na sepultura, mas Deus está dizendo, eu estou enviando anjo para te socorrer aí neste lugar. Eu estou enviando providência, eu estou enviando socorro. O inferno tentou tocar no que é teu. Para você ter ideia, o inimigo levantou dos dele. Para você ter ideia, o inferno, olha aqui, levantou dos dele, foi, investiu alto contra a tua vida, queria matar. Era para matar. Aquela obra de feitiçaria, de macumbaria, era para matar. Aquela magia negra, tu sabe que era para abrir sepultura. Mas papai está dizendo para você, eu sou contigo em pleno deserto. Eu sou contigo aí neste lugar. O inferno não vai tocar no que é teu, pelo contrário, ele vai ter que largar, porque tem promessa. Tem promessa, tem promessa na tua casa. Declara aí, declara aí, declara aí, em nome de Jesus nos comentários. Tem promessa na minha casa? Tem promessa na minha casa? Tem promessa na minha casa? Deus está falando para a gente aqui nesta hora. Tem promessa aí na tua casa? O inferno vai ter que recuar, largar o que é teu, porque ele não vai conseguir levar a sepultura ou escravizar, porque Deus não vai deixar. Tem promessa. Está entendendo o que papai está falando? Está entendendo? Aquela mulher se distanciou, porque ela sabia que o seu filho morreria, ela não tinha mais nada para oferecer, ela não podia fazer mais nada, mas Deus podia. Você está entendendo? Você talvez não possa fazer mais nada, talvez quando você fala, piora. Talvez quando você faz alguma coisa, a coisa complica. Mas Deus está dizendo, você não pode fazer, mas eu posso, eu vou, porque tem um promessa na vida dele, porque tem um promessa na vida dela. Olha aqui, vai ter gente olhando e dizendo assim, mudou da água para o vinho. Eu profetizo essa mudança aí dentro. Você crê? Toma posse, recebe aí do outro lado. Eu profetizo essa mudança aí agora. Eu profetizo essa mudança aí agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo, eu profetizo. Vai mudar da água para o vinho, vai ter gente espantado, porque era para a morte, era para a sepultura, era para a queda mesmo, mas Deus não vai deixar. Pelo contrário, no deserto Deus vai levantar, no deserto Deus vai abençoar, no deserto o teu Deus vai livrar, e vai ter gente sem entender. Sabe por quê? Porque aquilo que é teu, você não vai enterrar. Levanta a mão que eu quero profetizar sobre você. Você não vai enterrar a tua casa, você não vai enterrar o teu casamento, você não vai enterrar os teus sonhos, você não vai enterrar este projeto, você não vai enterrar esta empresa, você não vai enterrar este presente de Deus, você não vai enterrar esta promessa. O inferno está tentando de todas as maneiras te fazer enterrar este negócio, mas olha aqui, você não vai enterrar, sabe por quê? Porque Deus não vai deixar. Você não vai enterrar, sabe por quê? Porque o Senhor vai mudar, transformar, restaurar, consertar. Deus está dizendo para pessoas, eu estou fazendo. Descansa aí o teu coração, descansa aí a tua alma. Olha aqui, quem tentou contra, quem trabalhou contra, quem fez obra de magia negra contra, tu sabe do que Deus está falando. quem levantou na madrugada para ver a tua casa cair, para tentar tocar no que é teu, para te lançar na miséria, olha aqui, para distanciar quem você ama. Papai está dizendo assim, perdeu tempo, porque tem promessa nesta família. Sabe por que a gana ia morrer no deserto com o filho dela? Porque Deus tinha promessa na casa dela, porque Deus tinha promessa sobre ele. Papai está falando para você nesta hora, em nome do Senhor, Jesus toma posse, o inferno vai voltar de mãos vazias. Você está entendendo? O inferno vai voltar de mãos vazias. Ele veio com sede no que é teu. Ele olhou de longe e disse, e agora? O cenário é de morte, ela não tem mais nada, ele não pode fazer mais nada, não tem mais condição, vou atacar, vou fazer. Aí papai está dizendo, não vai, porque eu tenho promessa naquele lugar. Olha aqui, aquela mulher, ela chorou, eu creio que ela gritou naquele deserto. Sabe onde que o grito dela chegou? No coração de Deus. Sabe onde a tua oração chegou? Aquela oração que você fez em lágrimas, depois de ver que você não podia fazer mais nada, depois de ver as tentativas do inferno contra a tua vida, depois de ver o inimigo tentando concretizar projetos dentro da tua casa, sabe? Sabe onde chegou o teu grito da tua alma, o gemido do teu coração? Sabe onde chegou? Chegou no trono do Senhor. Papai está falando para você nesta hora, eu recebi, eu ouvi e eu me levanto para te socorrer, te prepara, vai, ó, tem sepultura sendo fechada aqui agora. Tem sepultura sendo fechada aqui agora, é para você, declara, é para mim essa palavra, Senhor. É para mim esta palavra, Jesus. Declara aí. Tem sepultura sendo fechada, para a glória de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando aquela mulher se distanciou, pensando que ia ver o seu filho morrer, porque não tinha mais nada para dar para ele. A Bíblia vai dizer que o anjo do Senhor apareceu no meio do deserto, ei, vai vir providência de onde você menos imagina. Vai vir socorro de onde você menos imagina. Quando você abrir os teus olhos, você vai ver o anjo do Senhor de pé. Quando você abrir os teus olhos, você vai ver a boa notícia chegando. Quando você abrir os seus olhos, você vai ver o socorro de Deus vindo. É de onde você menos imagina, mas é para mudar a tua história. É de onde você menos imagina, olha aqui. Mas é para socorrer a tua vida e a vida dos teus. É de onde você menos imagina, mas é verdadeiramente para você ter vitória. É palavra de Deus para a tua vida. É palavra de Deus para a tua história. É palavra de Deus para a tua casa. Você está crendo? Então, declara. Eu creio nesta palavra, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. Estava pensando o que? Que Deus não te viu chorando? Você estava pensando que Deus não viu o grito da tua alma? Tu estava pensando o que? Que Deus não ouviu o teu pranto naquele lugar? Ele ouviu, viu tudo. E Ele está dizendo para você, neste exato momento, estou eu entrando com providência. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele menino não morreu naquele lugar não. Pelo contrário, ele cresceu. Ele se multiplicou. Papai está dizendo para você nesta hora. Estão tentando lançar a sepultura, mas vão ter que ver crescer e se multiplicar. Porque eu estou colocando de pé. Estão tentando lançar na sepultura, mas vão ter que ver eu abençoar. Porque eu tenho promessa aí neste lugar. Estão tentando lançar o que é teu na sepultura, mas vão ter que ver Deus intervindo de uma maneira linda. De uma maneira tremenda. Deus está falando para a gente aqui. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça que eu sou contigo. Levanta a cabeça que eu opero o milagre. Levanta a cabeça que eu mudo história. A tua história vai mudar. Querido, de uma mãe desesperada que não tinha mais nada a fazer. Que não podia fazer mais nada pelo seu filho e já estava esperando a morte. Agora essa mulher vai passar alguém que vê promessas de Deus se cumprindo na sua história. Ela vai passar alguém. Olha aqui. Que vê aquilo que é dela ganhando vida. Ganhando estatura. Ganhando crescimento. É prosperando na face da terra. Deus está dizendo para você nesse exato momento. Eu sou contigo para fazer isso acontecer. Talvez se ela fosse contar com a ajuda de outras pessoas, ela não chegasse lá. Não, não. Queridos, com certeza ninguém estenderia a mão para aquela mulher. Com certeza. Olha aqui. Para chegar onde Deus quer que você chegue, muita gente não vai te ajudar. Você não vai contar com o auxílio de muita gente nesse deserto. Mas pode ter certeza de uma coisa. Você não vai ter o abandono de Deus. Pelo contrário. Você vai ter a presença dEle aí. E a presença dEle vai fazer aquilo que é teu frutificar. Vai fazer aquilo que é teu prosperar. Vai fazer aquilo que é teu crescer e se expandir neste lugar. Se você crer, tomar posse, recebe e entende que essa palavra é para a tua vida. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém. Queridos, glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar justamente com você. Coloca o pedido, a petição, o pedido de oração. Eu sei que é Deus que vai operar este milagre na tua história. Assim como a Gá viveu milagre, você também vai viver para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Ora daí que eu oro daqui juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer e inaltecer o teu santo nome. Senhor, obrigada. Porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada pelas tuas muitas misericórdias, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor não tem nos abandonado. Enquanto muitos tem nos rejeitado, abandonado, o Senhor tem nos acolhido, nos abraçado. E eu sei, meu Deus, que grandes coisas o Senhor fará. Promessas se cumprirão. A sepultura está sendo fechada, assim, dentro do teu lar. No meio da tua parentela, na tua história. Sabe por quê? Porque Deus ainda vai cumprir promessas e promessas grandes. Aquilo que o inimigo pensou que ia descer a sepultura vai ganhar crescimento e prosperidade na tua vida. Eu profetizo um novo tempo, uma nova história da parte de Deus. Se você crê, toma posse, recebe, confirma aí nos comentários com o teu amém. Amém, queridos, glórias a Deus. Olha só, que papai do céu abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo. Jesus fica na paz de Cristo. Amém.